Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando. Eu sou o professor Caetano e vou passar agora algumas orientações sobre essa pandemia que está alarmando todo mundo, que é o coronavírus. Pois bem, nós temos o coronavírus aí, que já virou uma pandemia, atingindo vários países. O coronavírus não é um vírus novo, ele já foi detectado por volta da década de 60. E devido às mutações que ele vai sofrendo, agora estamos com um surto epidêmico, depois virou pandêmico. E o coronavírus é um vírus muito fácil de se transmitir de uma pessoa para outra. Ele é um vírus que, uma vez penetrando no seu sistema imunológico, ele ataca um estado gripal e vai para os pulmões, porque causa a sensação de mal-estar gripal, que é febre, falta de ar, muitas vezes calafrios, inapetência, dor no corpo, pode acontecer, e principalmente dificuldade nas vias aéreas para respirar, produzindo secreções, e o quadro vai se agravando muito rapidamente. E aí essas pessoas têm que ser internadas, e pessoas de grupo de risco, elas acabam tendo que ser entubadas para tentar ter um resultado melhor. E algumas, uma porcentagem pequena, acaba falecendo em decorrência dessa agressividade do vírus nessas pessoas. O anso-organismo dá conta de debelar essa infecção viral e a gente se recupera, tá? Só que pessoas que têm dificuldade nessa recuperação é que entram em óbito. Quando você tem uma razão de uma pessoa contaminada para outra pessoa, um para um, né, cada pessoa contaminada contagiou uma, geralmente a curva fica estável de contaminação. Como a gente sabe aqui no caso, o coronavírus tem 2,2. Então a tendência é subir de uma forma exponencial. Por isso que o medo hoje nosso são os pacientes que precisam ser internados, utilizar os leitos da UTI para serem tratados, e não ter toda essa estrutura pelo equipamento público. Porque o número de pessoas previstas para contaminação vai ser muito maior do que a capacidade que o SUS, por exemplo, pode fornecer de leitos. Então, por isso, a importância de conter as pessoas contaminadas e evitar as pessoas que não estão contaminadas a se expor desnecessariamente ao vírus. Então, pessoal, eu estou aqui com a Soraya, técnica de enfermagem, aqui do Quarteirão da Saúde, ela vai passar algumas informações para vocês sobre qual é o protocolo que está sendo usado aqui no Quarteirão da Saúde. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde aos usuários. Nós estamos tentando fazer uma conscientização para que as pessoas procurem a unidade apenas quando tiver horário agendado e que reduzam o número de pessoas para evitar aglomeração lá dentro. Então, por lei, crianças e idosos vão ter direito ao acompanhante ou exames que exijam que tenham acompanhante. Fora isso, a gente está fazendo uma triagem para ver se a pessoa está com gripe, resfriado, sinal de tosse. Na presença disso, a gente entrega uma máscara e orienta a pessoa para utilizá-la durante o atendimento e até sair, até chegar na residência e lavar as mãos. Fora isso, a gente está fazendo aulinhas de 15 em 15 minutos, onde está tudo preconizado do Ministério da Saúde, os cuidados, né? Eu e a Regina, minha colega, mais um monte de equipe lá para dentro empenhada no cuidado aos nossos idosos, tá bom? Maravilha! Que tipo de pergunta vocês fazem aqui para a pessoa? Nós perguntamos se... O senhor está com febre, tosse, nenhum sintoma respiratório. Febre, tosse, qualquer presença de uma gripe ou resfriado, a gente já entrega a máscara e orienta para manter lá na consulta, tá? E manter a distância mínima de um metro lá dentro. Que não é a nossa aqui, né? Que não é a nossa normalmente. É de um metro e meio a dois, é isso? Um metro para dois. Muito obrigado pela sua atenção e até... Agora a gente vai ensinar o cumprimento da gente. Tchau! Isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Continua aí! Vou pedir para ficar um metro de distância das pessoas, tá? Boa tarde! A senhora tem consulta, gente, agora hoje? Aqui a quantidade de pacientes reduziu bastante, ó. O pessoal está se cuidando e evitando vir aqui à toa, né? Nos centros de atendimento. Várias clínicas odontológicas estão interrompendo também suas atividades para expor o profissional cada vez menos aos riscos da infecção pelo coronavírus. Nas faculdades que eu dou aula, né? Estão com as atividades interrompidas. Tanto para atender paciente, quanto para ministrar aula para os alunos. Então a gente está dando aula à distância. Então a gente já está nessa onda de evitar o contato próximo entre as pessoas, né? Então isso é a grande lição que a gente tem que tirar, que o coronavírus trouxe para a gente. É saber se portar de uma forma mais segura, biologicamente falando. Evitar os contatos muito próximos quando tem risco de infecções, principalmente virais. É claro que o serviço de saúde não pode parar por causa do coronavírus. Tem que ter pessoas atendendo. As pessoas vão ficando doentes por vários tipos de motivos, de doenças. Elas têm que ser atendidas. Você imaginou se tudo realmente parar? Existe um protocolo que a gente está seguindo, que consiste no revezamento no atendimento desses pacientes. É claro que intervenções mais seletivas ou eletivas, a gente tenta adiar isso. Agora, pacientes que vêm com dores, com dor de dente, com infecção dentária, gengival, que é uma emergência, a gente tem que atender. E para expor menos a equipe ao atendimento ao público, a gente faz revezamento, a gente faz um rodízio. Antes do atendimento, o paciente deve fazer bochecho por um minuto com peróxido de hidrogênio diluído a 1%. O uso de aerossol, que é a caneta de alta rotação que a gente usa, aquele motorzinho que espirra água, ele faz um aerossol e chega a vários metros de potencial para aquela saliva, se for contaminada, atingir outras pessoas. Então, se deve evitar o uso de aerossol no primeiro atendimento. É claro que se depender da emergência, você tem que usar. Mas aí você também tem que evitar o uso daquela sala que você está usando e já tem outra pessoa em seguida para ser atendida. Tem que dar algum intervalo, tem que ser desinfetada a sala, as paredes, as superfícies, com os produtos habituais de desinfecção. E também tem que deixar algumas horas a sala em repouso, sem atendimento em seguida, porque senão existem resistências ainda. O vírus ainda consegue, dependendo da superfície, durar de algumas horas ou até dois dias ou quatro dias, se for de madeira, se for de plástico, se for de vidro, cada qual tem uma especificidade de tempo de resistência. Então, geralmente, a gente pede para aquela sala ficar em repouso e atender uma outra sala, se possível. Por isso que nas clínicas, onde tem várias salas, isso é mais fácil. Mas, se não, tem que se fazer a desinfecção e evitar ao máximo a quantidade de pessoas atendidas no dia. As medidas de prevenção são as mesmas para a gripe, ou seja, higiene pessoal, cuidado com o contato interpessoal também. As pessoas devem ficar em casa, deve se expor o menos possível para que o vírus não dissemine. Então, os cuidados gerais, primeiro incluem, quando você for espirrar, você não pode espirrar mais como a gente via antigamente, o que já era errado. Por exemplo, que a partir de agora, vocês vão saber que não é assim que se espirra. Esse espirro é um espirro que não foi protegido, disseminou partículas de gotas, os pires de gotas carregados cheios de vírus. Isso daí contamina outra pessoa. Cada spray que você emite num espirro chega até mais ou menos um metro e pouco, quase dois metros de distância. Por isso que a gente tem que ter uma distância mínima de um a dois metros de uma pessoa para outra em ambientes, para evitar esse tipo de contágio. Então, quando for espirrar, cubra aqui na região contrária do cotovelo, para você espirrar. Que o certo é assim. Ou seja, não devemos utilizar as mãos. E conversar com as pessoas e tocar nas pessoas. Não. Tem gente que espira até por dentro da camisa, tudo para evitar que esses perdigotos carregados de vírus sejam contaminados na nossa mão. E na nossa mão a gente cumprimenta as pessoas, a gente pega na maçaneta, pega nas coisas, passa no olho, enfim. A porta de entrada de preferência do coronavírus é a região do T, que a gente faz aqui, né? Que é olho, nariz e boca. É onde o vírus tem preferência para entrar. Principalmente se você não higienizou as mãos, você vai coçar, você vai mexer no nariz, vai colocar a mão na boca e o vírus pode passar para você. Então, cuidado com essa região do T. Lave as mãos sempre antes. Outro cuidado é a lavagem das mãos. Então, nós vamos ver um vídeo aí sobre lavagem das mãos simples. Não estou falando lavagem da mão cirúrgica, né? Então, vamos falar sobre o manilúvio normal que as pessoas têm nas suas casas, nos ambientes normais de trabalho. Dá uma conferida. Para lavar as mãos, a gente vai molhar as mãos e pegar o sabonete, que no caso nosso aqui é líquido, ok? Olha só. Molhou as mãos. Sabonete líquido. Vamos esfregar as mãos entre os dedos. Entre os dedos. Conchinha. E esfregar a ponta dos dedos junto com a unha. Olha só. Para a ponta dos dedos. A mesma coisa com a outra mão. Dedão. Dedão. E agora você tira a espuma com a água. Evite encostar a sua mão nas bordas de uma pia, principalmente de um banheiro público. Se não, você contamina novamente a sua mão. Feito isso, papel para secar as mãos. Da ponta das mãos. Da ponta das mãos. E é um pedraço. Fecha a torneira com o próprio papel, porque ela é contaminada. Em banheiro público, evite tocar em qualquer lugar, porque é tudo contaminado. Evite tocar nas paredes, nas paredes aqui internas, no vaso, na tábua. Aqui não tem tábua, mas se tiver, use sempre papel para afastar as coisas. Se não, você se contamina. Sobre o uso do álcool gel, ele deve ser utilizado quando não se é possível lavar a mão. Quando você estiver na rua, estiver em trânsito, estiver em lugares que não tem uma pia fácil. Aí você utiliza o álcool gel. Pode estar pendurado na sua bolsa, na sua mochila, guardado com você. Ou seja, até no estabelecimento que você está visitando. Agora, se você tiver uma pia perto, dê preferência para a lavagem das mãos. E isso resolve muito mais do que ficar passando álcool gel. Outra coisa do álcool gel, você deve utilizá-lo se você for fazer um atendimento clínico. No caso nosso, da odontologia. Então você deve lavar bem as mãos e depois finalizar com o álcool gel. Aí você pode utilizar a sua luva com maior segurança. Depois que você lavou as mãos, aí você vai utilizar o álcool gel. O álcool gel, ele evapora também. Então você passa nas mãos, na ponta dos dedos. Como se você estivesse lavando pela segunda vez, entre os dedos. E no dedão também. Ponta dos dedos. E aí você deixa sozinho secar. Não vai passar toalha agora não. Sozinho que ele evapora. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos de risco. Quem são as pessoas mais suscetíveis a serem contaminadas? Primeiro, idosos. Então o idoso, ao invés de ele pegar uma gripe normal, no caso do corona, ele pode ter uma infecção mediana a intensa. E geralmente leva a uma contaminação dos pulmões. Esse vírus ganha os pulmões, dando aquela síndrome respiratória aguda, que corre risco de morte. É estimado que o coronavírus tenha um porcentual de fatalidade de 3,5% dos casos. Então é uma mortalidade considerada alta. Claro que não é a maioria, mas é preocupante nessa faixa etária. Outro grupo de risco são as crianças, cujo sistema imune está ainda se desenvolvendo. Então também são suscetíveis a complicações pulmonares dessa infecção. Outro grupo são as doenças crônicas, como por exemplo, hipertensão e diabetes. Então essas pessoas devem ficar privadas do contato social, porque elas são muito mais fáceis de o vírus se desenvolver e trazer a complicação respiratória aguda. Então também devem ser essas pessoas poupadas da exposição na sociedade. E outras doenças mais, como por exemplo, doenças autoimune. Pessoas que têm esse tipo de doença e precisam fazer uso de medicação crônica do tipo esteroides ou córtico-esteroides, têm um sistema imunológico mais deficiente para combater o vírus ou qualquer patógeno. Por isso que as doenças oportunistas afetam bastante essas pessoas. E aí o coronavírus se aproveita disso também. Então essas pessoas também devem ficar afastadas. Ou então doenças como a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, AIDS. Também é uma doença que mexe com a imunidade, debilitando a pessoa. Ou também o uso prolongado de córtico-esteroides para qualquer outra doença. Tem gente que tem doenças inflamatórias crônicas que vive tomando corticoide. Então é considerado o uso abusivo de corticoide, o uso intenso, doses diárias acima de 20mg e por longo período, várias semanas ou meses. Então essas pessoas também tendem a ter um retardo na sua imunidade. E a dúvida vem, em relação ao atendimento odontológico, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Bom, primeiro, se você estiver atendendo uma pessoa que não está contaminada, não está gripada, você vai fazer seu atendimento normal, claro que tomando devidas precauções na biossegurança. Você vai atender com EPI, como máscara, luvas, gorro e óculos para atender os pacientes. Obviamente, a vental também deve ser do tipo descartável. Agora, se você estiver lidando com uma pessoa gripada e você não sabe se é gripe, se é coronavírus ou alguma outra doença infecciosa viral, você tem que tomar algumas atitudes. Mas também é muito similar a qualquer paciente que está com gripe. Você tem que manter a distância adequada. Claro que no atendimento odontológico isso não é possível, você vai ter que ficar perto do paciente. Mas se você estiver devidamente paramentado, você tem que utilizar aquela máscara N95, que é aquela bico de pato meio feinha. Ela é mais rígida, ela filtra mais o ar e ela é melhor como máscara mesmo de proteção. Existe algum risco dessa pessoa estar em uma fase de incubação e ela passar para você o vírus e você está utilizando uma máscara normal? Existe, mas a chance é muito pequena. Primeiro que o período de contágio, ele se dá mais quando você tem a manifestação clínica da doença do coronavírus ou qualquer outra doença viral. Se bem que, claro que ainda pode ter nos perdigotos, na saliva, você pode encontrar partículas de vírus, mas a quantidade de vírus, a carga viral que você vai encontrar ali é bem menor. Mas existe a possibilidade? Existe. Em relação à anestesia que eu tenho que fazer, em relação a remédios, isso não vai mudar muito. A única coisa que muda, ou tem alguma pequena ressalva literária no artigo da Lancet, que eu tive a oportunidade de ler, diz que tem uma relação entre o uso de anti-inflamatório, por exemplo, ibuprofeno, e a facilidade do vírus contaminar uma pessoa. Então existe nesse artigo esse apontamento, mas ainda não há trabalho científico firme que tenha essa relação direta com o coronavírus e o uso de anti-inflamatório que deixa a pessoa mais suscetível. Mas, como a gente ainda está estudando isso, é prudente você evitar o uso de anti-inflamatório, mas não só o ibuprofeno, como sugere a matéria, o artigo, mas também qualquer anti-inflamatório, porque eles têm um precipitativo muito semelhante. Então não é só o ibuprofeno, mas também limesulida. Você tem até o uso do cataflan, que é o diclofenaco também, e principalmente os esteroidais. Tem aquele problema que se você usar por um longo prazo, em altas doses, você debilita o sistema imunológico da pessoa. Isso é um efeito colateral. Agora, se você vai usar com parcimônia, apenas para tirar a dor daquele paciente com pulpite, por exemplo, você pode até utilizar, e se a dor sumir no primeiro ou segundo dia, ótimo. Mas se não sumir, não adianta ficar dando por mais de uma semana, porque aí você vai ter que fazer uma intervenção clínica naquele dente, seja extraindo o dente, seja tratando o canal, ou fazendo algum curativo de emergência, mas tem que intervir clinicamente. Evitar o uso de corticoides ou de drogas não esteroidais anti-inflamatórias. Então tudo tem que ser usado a parcimônia e bom senso. Então no momento a gente não usa. Em relação às vacinas, muita gente ainda está lendo notícia de WhatsApp ou notícias da internet dizendo que Cuba já está com a vacina, Israel já está com a vacina. Isso tudo ainda é fake news. As vacinas para serem produzidas demoram de meses a ano para ser produzida. Estima-se que a gente vai ter a primeira vacina em relação ao coronavírus em 2021. Por quê? Porque precisa ser feito os testes primeiro em laboratório, depois em seres humanos, depois produzido em larga escala. Então vacina ainda estão trabalhando, mas ainda não está disponível para a população, ainda muito menos. Qualquer novidade, a gente vai trazer mais vídeos para vocês. Se você curtiu, compartilhe. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho